Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui em Apocalipse 3, versículo 10, falando assim Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra Eis que venho sem demora, guarda o que tens, que ninguém tome a tua coroa A quem vencer, eu farei com o Uno no meu templo, do meu Deus E dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade, do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém? Que os irmãos venham a meditar nessa palavra em nome de Jesus Olha que palavra linda Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei na hora da tentação Amém? Que os irmãos venham a meditar nessa palavra em nome de Jesus A paz do Senhor Jesus Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês Eu vou fazer um manjar de coco E eu vim mostrar para vocês como é que eu vou fazer Tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? Vou mostrar o que eu vou usar Eu vou usar um litro de leite Um vidro de coco Um vidro de leite de coco Seis colheres de amido de milho Oito colheres de açúcar E cem gramas de coco seco Sem açúcar, tá? Então tá tudo aqui Tô mostrando para vocês E aí eu vou levar ao forno Vai ao fogo E vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer Tá bom? Então gente Eu vou ligar aqui Vou misturar o leite Vou misturar o coco ralado O açúcar Ó Leite condensado E Esse leite de coco Ai, esse manjar Acho que vai sair bom, hein, gente? Olha só que delícia E por último Vou misturar a maizena Ó A maizena eu já coloquei aqui no Ó Tá vendo? No leite Vou misturar aqui E eu vou mexer até dar o ponto Depois eu trago para vocês Tá bom? Ó Já misturei tudo Vou mexer até engrossar Daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês, tá? Então gente, olha Já engrossou Vou esperar mais um minutinho Olha Ó Tá vendo? E essa forma aqui Eu coloquei azeite Né? E coloquei um pouquinho d'água Né? E eu vou colocar aqui Vou esperar esfriar Vou colocar dentro da geladeira Né? Vamos ver, né? Como é que vai ficar E eu vou fazer, gente E eu vou Fazer Uma calda Uma calda de morango Para colocar em cima E aí eu vou mostrar para vocês Como é que vai ficar Essa calda Tá bom? Então Esperar mais um pouquinho Daqui a pouco eu volto A gente já Olha Tá bom? Eu vou apagar E vou colocar Aqui Gente Vocês não tem noção Como está cheirando Se o cheiro maravilhoso De coco E aí Eu vou levar Vou esperar isso E aí eu vou levar Para a geladeira, tá? Depois eu volto de novo Tá bom? Gente Como é que ficou O meu Manjar de coco Hum Eu vou estar Depois colocando Uma calda Depois eu mostro Para vocês Tá bom? Olha o pudim Lembra daquela calda? Olha só Calda de morango Então Olha Vou Colocar aqui Em cima Olha só Que calda Gostosa Não Coloquei água Não Viu gente Só 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 mesmo O açúcar E um morango Olha Que delícia Olha só Gente Fala a verdade Tá Um tá Bom Olha só Ó Então é isso Daí Gente Olha Vou mostrar Para vocês Se ficou bom Ou não Eu vou Vou estar Experimentando Para vocês Verem Tá bom? Então Até daqui a pouco Gente Voltando E mostrar Para vocês Olha só O Manjar Olha gente Olha Esse Manjar de coco Olha Gente Tá divino Tá maravilhoso Olha só Essa calda Ficou Olha Muito bom Gente Estou aprendendo Muito Olha só Entendeu Eu não posso Comer essas coisas Gente Mas estou comendo Viu Muito bom Espero Que vocês Tenham gostado E que vocês Façam Né E Compartilha Esse vídeo É Deixe seu Joinha Deixe seu Comentário Ali no meu Canal Eu quero Agradecer Por cada Amigo Por cada Amiga Minha Que vai Ali Me deixa Um comentário Né É Me deixa Um Um carinho Ali Olha gente Só Só Deus Só Deus Só Deus Para abençoar Cada Um Deus Abençoe A cada Um Do meu Canal Espero Que vocês Tenham gostado Desse Vídeo E esse É mais um Vídeo Que eu faço Com amor E carinho Para vocês Que é o Manjar de coco Com calda De morango Tá bom Que Deus Abençoe E até o Próximo Vídeo Se assim Deus Quiser E Deus Abençoe Em nome De Jesus De Jesus